Já tomei porres por você, levanta esse corpo Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma, o importante é amar Já tomei porres por você, bebê Já virei noites pensando em você Já virei noites pensando em você